Olá, que bom que você está aqui hoje. Eu sou Thiago Rocha, biólogo, cientista na área da alimentação. Hoje eu tenho um tema importantíssimo para passar para vocês. Eu vou te passar um remédio. Esse é um dos melhores remédios que eu já passei aqui. Muito simples, por sinal. Porém, é um ótimo remédio para quem sofre com irritabilidade. Pode ser carência de algumas vitaminas do complexo B. Pode ser um desajuste emocional de temperamento. Porém, a maioria das pessoas que se irritam facilmente tem o mesmo problema. Essas pessoas comem em grande quantidade. Como que comer muito, Thiago, pode me irritar? Primeiro, que existe um afluxo do sangue para o cérebro. Você comeu demais, acontece isso. O que é um afluxo? É um fluxo muito grande de sangue para o cérebro. Quando você inicia a digestão, 70% do sangue do cérebro vai para o estômago para ajudar na digestão. Do meio da digestão para frente, quando está se finalizando, vamos dizer assim, existe um afluxo. Volta muito sangue para o cérebro. E esse voltar faz algumas coisas que eu gostaria que você anotasse aí. Primeiro, que vai te dar uma mente confusa. Segundo, que vai te tirar o autocontrole. Algumas consequências básicas de você comer muito ou comer exagerado. Você vai se irritar com facilidade por esse afluxo muito grande de sangue no cérebro. Também você vai começar a olhar as coisas de uma forma exagerada, problemas pequenininhos se tornam gigantescos. E você pode até, em muitos casos, ter gestos violentos. Jogar coisa, quebrar coisa, avançar, agredir. E, Thiago, só comer demais faz isso? É a principal causa de irritabilidade. Então, o que eu posso fazer? Primeiro, comer somente o suficiente. Quantas refeições, Thiago? Três refeições por dia são suficientemente comprovadas e essenciais. Todas as outras são hábitos. Por sinal, o estômago se habitua a comer oito, nove vezes por dia e sentir falta caso você não coma essas oito, nove vezes por dia. Então, se você, com o tempo, ir reduzindo a quantidade de vezes que você come, você vai acostumando com isso. E o teu estômago tem essas pausas. Por sinal, a pausa de refeição para refeição deveria ser uma média de cinco até seis horas, entre uma refeição e outra. Segunda coisa importante é praticar atividade física, principalmente ao ar livre. Isso te deixa com uma digestão perfeita. O fluxo de sangue corre perfeitamente nos teus vasos sanguíneos e o fluxo sangue, cérebro, funciona perfeitamente, tanto de nutriente quanto de oxigenação. É muito importante. Thiago, à noite eu sinto muita fome. Se você tem muita fome à noite, pause aqui e pense que você tem um hábito de ter muita fome à noite. Então, tome um copo de água com limão, tome pouca coisa, uma refeição bem leve. Você vai ter aqui um dos melhores remédios para a irritabilidade. Comer suficientemente o necessário. Comer bem, porém o necessário. Se você gostou do nosso trabalho, quer nos acompanhar melhor nas redes sociais, como que eu posso fazer, Thiago? Digitando assim na internet. Palestrante Thiago Rocha. Você vai encontrar meu Instagram, me segue lá. Facebook me segue. No YouTube se inscreve no nosso canal para que você possa receber essas maravilhosas bênçãos educativas de verdade sobre saúde. Também você pode ter um conhecimento maior através do nosso livro, o Manual de Tratamentos Naturais, chamado Curas Extraordinárias. Com esse manual você alcança mais de 90 tratamentos naturais, cientificamente mostrando para você que é possível tratar uma gastrite, uma sinusite, uma síndrome de Crohn, um menopausa, menstruação desregulada, cólicas menstruais. Muito simples. Existe um tratamento na natureza e você pode aprender através do livro Curas Extraordinárias. Um bom investimento, um custo muito pequeno e nós podemos fazer até em 10 vezes no cartão sem juros para você, tá bom? Deus te abençoe, Deus te prospere, fique com ele e se você quiser ser mais calmo, coma somente o suficiente. Fique com Deus.